Boa tarde, tudo bem? Em Riachão do Jacuípe, a final de um campeonato atrai os torcedores num clima de muita festa. O torcedor chegou de todo jeito, a pé, a cavalo, de carro e até de carroça. Nos ônibus, torcidas organizadas, cada uma com a certeza da vitória do seu time. Olá, Jax, é claro, o melhor do mundo, o melhor de barreiros. Quem vai ganhar é claro que é o Vasco, o Vasco tá mais preparado. Enquanto os finalistas não entravam em campo, trios de forrozeiros, aboiadores, grupos de samba de roda e repentistas davam o recado. Sei que o Vasco do Mocó, que em mim que eu não considero, vai fazer jogada feia, é do Vasco que eu espero, com certeza hoje aqui vai tomar de 3 a 0. A Copa do Interior acontece há nove anos em Riachão do Jacuípe. O evento mobiliza a cidade e costuma trazer um público considerável para o estádio local. 16 equipes da zona rural e da sede do município participaram da competição este ano. Para disputar a final, Vasco, do distrito de Mocó, e Ajax, do distrito de Barreiros, que jogou pelo empate. O Vasco, do distrito de Mocó, e Ajax, do distrito de Mocó, e Ajax.